Então, a pergunta que não quer calar diante desse fogo da crise interna do partido, o prefeito Cirilo faz parte desses prefeitos que eventualmente vêm a demandar do partido? Assim, eu vou contextualizar, voltando um pouco meses atrás, mas o PDT, como a população já sabe, tem passado por algumas crises internas dentro do partido em relação a comando, liderança. E isso vem desde a eleição ao governo do Estado, em que uma parte do PDT queria apoiar um candidato e a outra parte decidiu apoiar outro candidato e, a partir daí, brigas internas começaram a acontecer no partido. O prefeito Cirilo Pimenta, como falei no bloco anterior, é um dos políticos mais experientes do Estado do Ceará. E também ele é muito leal ao seu grupo, certo? E, naquele momento, o PDT entendeu que o nome seria o Roberto Cláudio. E, naquele tempo, ele já, então, apoiou o Roberto Cláudio. E, desde então, ele vem trabalhando o seu município como prefeito e participando de todas as discussões internas do PDT, dando sua opinião. O PDT é um partido muito grande. Hoje, é o partido com o maior número de prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais do Estado do Ceará. É muita coisa. É um partido imenso e composto por pessoas de muito respeito. E, dentre eles, o prefeito Cirilo Pimenta. De lá pra cá, muitas discussões têm acontecido sobre questionamentos de quem deveria liderar o partido. A verdade é que o senador Cid Gomes, que compõe o PDT, ele tem ampla maioria de apoios dentro do partido. Inclusive, saiu uma notícia agora que eu acho que, ao todo, o PDT tem 54 prefeitos, 53 prefeitos. 43 desses manifestaram a intenção de migrar para um outro partido, devido a todas essas inseguranças e inconstâncias construídas por conta desses desgastes dentro do partido. E, sim, o prefeito Cirilo Pimenta tem avaliado essa possibilidade, sim. E, muito provavelmente, sairá e procurará estar ao lado do senador Cid Gomes em um eventual partido em que eles possam migrar. João, dentro dessa crise interna, o que é algo muito chato, muito desastroso, eu não vejo... Claro, isso é uma visão pessoal minha do que a gente lê, do que a gente acompanha nas mídias, de que esse seja um caminho que venha a se seguir de traição com o partido. Eu não vejo longe disso, principalmente no que se refere aqui ao Sertão Central. A gente teve uma participação muito efetiva do governador Camilo Santana em Xeramubim, em parceria conjunta. Porém, quando foi para uma campanha a nível estadual, o prefeito Cirilo foi o coordenador da campanha do Roberto Cláudio. Então, isso, desde o início, mostrou lealdade, parcidária lealdade com o grupo político que o qual representa. A partir do momento que um grupo político não se tem união, não se tem conjuntura e não se tem, acima de tudo, condição de dar aos seus filiados um prazer de militância, eu não vejo isso de forma alguma como uma ação de traição ou coisas relativas. Eu acho que é o caminho mais prudente. É um caminho prudente. E, assim, o PDT é um partido de vanguarda. É um partido que travou batalhas gigantescas na construção do que o nosso país é, desde que foi fundado. E, hoje, nós que somos do PDT, viver dentro do próprio partido no nosso estado, que é uma das maiores representações PDTistas do país, ver essa briga de irmãos, amigos antigos deixando de se falar, e incansáveis reuniões e várias reuniões onde não se chega a um ponto final, a um objetivo, a um consenso. Porque, se existe um grupo largamente maior, compondo um diretório, um partido, essa voz tem que ser ouvida. E, quando essa voz passa a não ser ouvida, você reflete se aquilo faz sentido e reflete se deverá permanecer. Então, eu acredito que existiu um exercício muito grande de reflexão, muitas reuniões, até que se chegasse a esse ponto, que talvez seja o final. Então, eu acredito que o PDT deverá passar por um processo de reconstrução muito grande, mas que, realmente, há uma insatisfação hoje, uma manifestação grande de vontade dos seus quadros deixarem o partido depois de não terem tido voz, talvez assim por dizer, nessas reuniões.